E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um videozão aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre os jogos mais leves para jogar hoje o CSGO Ou não mais leves, os mais parecidos, os melhores jogos assim, atuais, que parece com o CSGO Que é um jogo mais leve, um jogo que dá pra você jogar que nem o CSGO e que seja leve, beleza rapaziada? Isso aqui pode virar uma série aqui no canal, hoje eu vou trazer 3 dos melhores jogos parecidos com o CSGO Que você vai poder jogar aí normalmente e se divertir bastante dentro desses games, beleza? Então vamos lá então, já inscrito mito aqui no canal galera, já deixa o like no início desse vídeo, beleza? E se inscreve aí caso você não for inscrito e se torne um mito aí e vamos lá pro vídeo que tá muito top Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa, com o cupom promocional DNXCSGO você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui E fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoedas E bom rapaziada, basicamente o primeiro jogo que vai entrar nessa lista não é nada mais, nada menos que o jogo chamado Zula Pra quem não conhece Zula, é um jogo de FPS que emita demais o Counter Strike e tem um motivo bom rapaziada Porque ele é um jogo tipo de FPS mais um CSGO leve, resumidamente, entendeu rapaziada? Então por um lado é bom que você pode jogar, lembrando também que ele é totalmente de graça Não tem muitos players igual o CSGO, não é o CSGO, mas é um jogo parecido com o CSGO E você vai conseguir rodar ele no seu PC fraco com uma média de 300 FPS, 200 FPS, 150 FPS É uma gameplay muito legal, eu gosto muito, já joguei Zula tá rapaziada, sinceramente pra vocês Papo 10, que o jogo é um joguinho legal, um jogo interessante cara E tipo, dá pra se divertir, dá pra perder bastante horas jogando E lembrando que esse jogo é tão parecido com o CSGO que até as temáticas em questão de recarregar arma Em questão de atirar, em questão de mirar, em questão de tudo Esse jogo emita bastante o CSGO também, não só nisso, em questão também de movimentações Em questão de miras, mano, sinceramente é o CSGO de uma outra forma, certo? E espero que esse jogo aí te ajude a passar o seu tempo caso você consiga jogar o CSGO oficial Agora caso você queira ver outros exemplos, vem comigo que eu vou te mostrar o próximo E aí rapaziada, não estou falando nada mais nada menos que o Counter Strike Souls, beleza galera? Pra quem não sabe, um dos melhores jogos aí ultimamente de jogar online com a rapaziada Que CSGO, que seja leve, é esse jogo tá? E ultimamente o pessoal tá utilizando muitos mods aí pra tá jogando com os skins Pra tá jogando com armas que era impossível jogar no CSGO, tipo essa HAL aqui Porque, mano, jogar com uma HAL hoje é muito caro dentro do CSGO Então se você, tipo assim, às vezes até o cara que tem um PC bom Vem aqui pro CSGO 1.6 no Source pra tá treinando aí, pra tá jogando com as skins, etc, entendeu galera? E também tem vídeos no canal aqui ensinando vocês a jogar com qualquer skin do CSGO Mesmo no original, sem ser hack, sem ser nada, tá bom galera? Em questão de skins Mas basicamente, galera, o CSGO Source é um jogo muito interessante Que tem muitos mods e vale muito a pena você tá dando uma espiada Pra ver se você compensa jogar ou não Eu particularmente achei o jogo muito simplesmente incrível E gostei, jogaria toda hora novamente, tá galera? Principalmente porque é um jogo que é nostálgico E dois, é um jogo leve, galera Em PC fraco, mesmo em PC fraco ainda você consegue jogar com FPS bem estável 30, 60 FPS como está mostrando aí pra vocês na tela, certo galera? Espero que esse vídeo te ajude Desta forma você tá jogando um CSGO Ou, esse aqui é o CSGO, né? Nem parecido não É o CSGO, né rapaziada? Então, basicamente, tem forma de você jogar o CSGO sim E um CSGO mais leve Este aqui agora é bem diferente Esse aqui basicamente continua sendo o CSGO Mas só que um CSGO que roda em qualquer PC Justamente pelo motivo que ele é o CSGO 1.6 Mas só que desta vez é o CSGO 1.6 Modificado para a versão do Contra Strike Global Fence mais atual Lembrando, galera, que se você tem um PC bem ruimzinho Esse jogo vai tá rodando no seu PC, mano Então não se preocupe que é um CSGO muito leve E vai dar pra você tá jogando aí no seu PC Que tem até 1GB de RAM, etc É um jogo muito, mas muito leve mesmo Que vai dar pra você tá jogando, tá rapaziada? Aí no CSGO, então é só dar uma pesquisada CSGO 1.6 com mod do Globo Ofensivo E você vai tá podendo jogar esse jogo totalmente de graça E também vai tá podendo ter experiência de tá jogando contra o Contra Strike Global Fence E também, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, galera Foi um dos 3 melhores jogos aí pra você tá jogando Que parece muito com o CSGO E se caso você gostou, é muito importante que você deixe o like Se inscreva no canal Porque, mano, eu quero ver vocês se inscrevendo aqui no canal Pra mim tá trazendo novos conteúdos desse tipo Relacionado pros senhores Porque eu gostei bastante de trazer E os próximos vão estar cada vez melhores, beleza? Então se inscreve aí e deixa o like E no próximo vídeo eu aguardo vocês Ative o sininho de notificações, tá bom? Valeu, falou e fui!